Música Quem é que usa cabelinho na testa? E um bigodinho que parece mosca Só cumprimenta levantando o braço Ei, palhaço! Quem é que usa cabelinho na testa? E um bigodinho que parece mosca Só cumprimenta levantando o braço Ei, palhaço! Quem tem o G que representa a glória? Quem tem o V que ficará na história? Com seu sorriso que nos dá prazer Ei, vitória! Quem é que usa cabelinho na testa? E um bigodinho que parece mosca Só cumprimenta levantando o braço Ei, palhaço! Quem é que usa cabelinho na testa? E um bigodinho que parece mosca Só cumprimenta levantando o braço Ei, palhaço! Quem tem o G que representa a glória? Quem tem o V que ficará na história? Com seu sorriso que nos dá prazer Ei, vitória! Quem tem o V que ficará na história? Quem tem o V que ficará na história? Ou a V que ficará na história? Aqui, por exemplo, Quem é que usa cabelinho na festa E um bigodinho que parece mosca Só cumprimenta levantando o braço Ei, palhaço Quem tem o G que representa a glória Quem tem o V que ficará na história Com seu sorriso que nos dá prazer Ei, vitória Quem é que usa cabelinho na festa E um bigodinho que parece mosca Só cumprimenta levantando o braço Ei, palhaço